Hoje eu faço 32 anos, existe algo da minha história que eu sempre escondi, seja por vergonha ou por medo da opinião das pessoas, eu prometi a mim mesmo que eu nunca contaria isso pra ninguém, e hoje eu decidi contar ao mundo o que Deus fez em mim. Ainda na barriga da minha mãe biológica, uma gravidez indesejada, fruto da primeira vez de uma menina de 18 anos com o cara errado, minha mãe fez de tudo pra me abortar, mas nada teve efeito, já que teria um filho, ela desejava uma menina, na filmagem do meu nascimento, claramente minha avó consola o meu avô, pois ele queria uma menina, mas veio um menino, minha mãe biológica, imatura e viciada em drogas, me entregou para os meus avós me criar, meu avô, marinheiro, vivia viajando, minha criação toda foi feita pela minha avó, lembro da minha infância a partir dos 3 anos de idade, os meus gostos musicais, as brincadeiras, a maneira que eu gostaria de me vestir, sempre o que toda menina gostava, ser princesa me fascinava, ser Paquita da Xuxa o meu sonho, lembro da minha vizinha perguntando o que eu queria de aniversário, a resposta veio rápida, uma peruca de Paquita, cresci ouvindo todos os parentes e amigos da família dizerem que eu seria viado quando crescesse, o tempo foi passando e eu me lembro com 5 anos de idade apanhar porque era efeminado, porque gostava de coisas de menina, de ser chamado nos cantos das festas e levar apertões no braço porque estava parecendo um viadinho, e nessa mesma idade o desejo pelo suicídio começou a surgir no meu coração, o vazio, a falta de propósito, a auto-rejeição e o sentimento de ser rejeitado pelas pessoas eram parte do meu dia-a-dia, eu não queria ser menino, eu não pedi para nascer menino, eu não queria fazer coisas de menino, eu queria ser menina, ser menina parecia ser mais legal, todos aqueles vestidos, cores diferentes no rosto, sapatos diferenciados, tudo isso me atraía muito mais, com 5 anos de idade, uma vizinha começou a me levar para a escola dominical de uma igrejinha presbiteriana na rua de trás, ah como eu amava escutar sobre Jesus, sobre um Deus que é bom, apesar do meu avô estar sempre viajando, ele era minha referência masculina, sempre me ensinando a ser homem e me trazendo de volta ao meu desenho original, quando ele estava em casa eu tinha esses tempos de homem com ele, eu esquecia toda essa questão de masculino e feminino, ele fazia eu gostar de ser homem, porém, quando eu tinha 7 anos, o sobrinho de um vizinho me bateu, briga de criança, minha avó foi tirar satisfação com o vizinho e foi aquele barraco que todo suburbano do Rio de Janeiro gosta de fazer, quando meu avô chegou de viagem, o vizinho matou ele na frente, na minha frente, com 7 tiros nas costas, lembro de orar pedindo a Deus para não deixar ele morrer, mas não teve jeito, ele se foi, a única referência masculina que eu tinha se foi, inclusive, isso aconteceu no dia em que meu avô havia decidido voltar para a igreja, após estar anos desviado, nos mudamos, mas em todos os lugares que eu ia, havia alguém para dizer que eu era o culpado pela morte do meu avô, em casa, eu escutava que eu tinha matado meu avô e que quando eu crescesse eu traria desgosto e decepção, como a minha mãe trouxe, cresci em um ambiente tóxico, com parentes que mandavam minha avó me devolver para minha mãe, não havia mais identidade, não havia mais propósito, não havia sonhos, só vontade de morrer, só planos de cometer suicídio, misturado com planos de me tornar independente para fazer a mudança de sexo, todo o meu comportamento era feminino, na escola eu só tinha colega mulher, eu era o viadinho da escola, sofria bullying por ser diferente, por muitas vezes eu apanhava, sim, eu apanhava, em casa, na rua, na escola ou numa casinha de sapê, Deus? Onde estava Deus? Cadê aquele Deus de amor que pregavam para mim? Comecei a crer que Deus não era real, parei de crer nele, nunca o vi, nunca tive nenhuma experiência com ele, quem me garantia que a Bíblia não era uma farsa e que Deus uma invenção humana? Com 15 anos a minha depressão estava aumentando e o desejo de suicídio junto, até o dia em que eu estava no meu quarto, com muito ódio da vida. Então na minha ira eu gritei, Deus, se você existe, me prova. Uma presença invadiu e encheu o meu quarto, era o próprio amor invadindo o meu peito, era o Espírito Santo, o próprio Deus, entrando dentro do meu quarto e me convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Era a primeira vez que eu tinha uma experiência real com Deus. Ele começou a se manifestar de muitas maneiras e a responder todos os meus questionamentos de diversas formas. Deus me amou incondicionalmente, não me julgou, mas me aceitou. Ele me mostrou quem de fato eu sou. Eu comecei a ver a minha real identidade. Uau, ser homem passou a ser incrível para mim. Comecei a me amar e me aceitar exatamente como fui criado para ser. Parece lindo enquanto eu conto, né? Porém foi um processo muito doloroso e complicado que levaria alguns anos contando todos os detalhes. Sempre me senti atraído por mulheres, mas por conta dos meus relacionamentos fracassados com elas. E isso é uma outra história que eu quero contar um dia. Eu achei por diversas vezes que eu era gay. Sim, tentei. Sim, experimentei. Não, não gostei. Não, não foi legal. Não, não transei. Nunca consegui, por exatamente não curtir. Eu me senti uma mulher que gostava de mulheres. Uma mentira plantada pelo diabo durante toda a minha infância para destruir os planos de Deus na minha vida. Mas Jesus é a verdade que destrói toda mentira. Ele é a luz que dissipa as trevas. Seria incrível se você compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas que você pudesse ou com alguém que você sabe que vai ser edificado com ele. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Essa é a minha história.